Bom dia a todos, havendo cora regimental e estando presente o doutor Ministério Público, vamos início à presente sessão da primeira Câmara e inicialmente colocamos em julgamento a pauta da sessão anterior, que por vezes a gente nem faz, que ela é automaticamente colocada, Conselheira Nalu. De acordo, vota a favor, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, Aprovada. E aí, então, dando início à pauta de julgamento, passamos ao primeiro processo, que é de nossa relatoria, então, pedimos à nobre Conselheira Nalu que possa conduzir a sessão, para podermos julgar, então, esse processo. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas, um bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui na nossa Câmara. Pode prosseguir, Sr. Presidente. Excelência, eu pediria que nós julgássemos em bloco os seis primeiros processos de nossa relatoria, porque são todos de aposentadoria. Pois não. Ouço o Ministério Público, doutor Mário. De acordo, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, Sr. Presidente. Eu também estou de acordo, pode prosseguir. Obrigado, Excelência. O primeiro processo é da aposentadoria da servidora do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, Sra. Adalil Serafim dos Santos Lima, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 32 anos e 31 dias de serviço líquido. E a quarta inspetoria aponta que faz uso da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, comproventes no grupo 1, referência 7, de R$ 1.663,84. O segundo processo é da aposentadoria do servidor custódio Furtado de Sousa, da Secretaria de Agropecuária, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 100 dias, fazendo jus à aposentadoria compulsória, com enquadramento na referência 8, e fixação de proventos de R$ 921,74. O processo seguinte é a aposentadoria da Sra. Francisca Margarete Santiago Silva, no cargo de hidatilógrafo da Secretaria de Gestão Administrativa, com 33 anos e 220 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 2, referência 8, com R$ 1.532,72. Depois, nós temos o processo 136,647, referente à aposentadoria do Sr. Raimundo Menezes Pinto de Sousa, da Secretaria de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 32 anos e 157 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade. O servidor foi individuamente enquadrado na referência 7, quando seria 8, com proventos de R$ 1.758,65. Processo seguinte, aposentadoria do Sr. Edmilson Silva de Sousa, no cargo de apoio administrativo da Fundação do Bem-Estar Social do Acre, com 38 anos e 78 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 2, referência 8, com R$ 1.399,44. E, por último, seria o processo, se refere à aposentadoria compulsória do servidor do quadro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, do Sr. José Ribamar Teixeira de Sousa, no cargo de motorista. O presente processo foi encaminhado à quarta inspetoria, mas não teve a devida análise, por ser um processo que havia sido autuado em duplicidade. E o mesmo já consta no processo 125, 520 e 236. Em todos estes processos, o doutor Paquete se pronunciou, são os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Bom dia, senhora presidente. Em ad hoc, conselheira Nalu, senhor presidente Jorge Malheiro, senhora conselheira Maria de Jesus, bom dia, secretária Érica. Pois bem, em resumo, somos favoráveis ao reconhecimento de legalidade dos primeiros cinco casos dessa ordem, com a seguinte particularização. O processo de número um da ordem, 126-098, e o processo número 136-647, é o quarto da ordem, opinamos para que se faça o registro na referência que entendemos como correta, de acordo com a análise da quarta IGC. No primeiro caso, referência número 8, de auxiliar operacional de serviços diversos, para a senhora Adalice Serafim dos Santos Lima. E no próximo caso, também na referência 8, de sua categoria de auxiliar operacional de serviços diversos, para o servidor Raimundo, ou aposentado Raimundo Menezes Pinto de Souza, que lhe corresponde ao que a lei lhes assegura. No processo número 6, como se trata de duplicidade de trâmite, deixamos que o caso seja tratado no processo número 125-236, e seja arquivado este feito de número 126-940. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência, esse pronunciamento foi acatado por nós e incorporado aos votos. Então, esse é o voto, excelência. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Eu também voto com o conselheiro relator, ou então, por unanimidade, não esteja muito o voto do conselheiro relator. Passo a presidência da nossa Câmara ao quem realmente é o nosso presidente. Obrigada, senhor conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheira Nalu. E assim, dando prosseguimento, passamos agora ao processo número 7 da pauta, o 126-452, que tem como relatora a vossa excelência, a conselheira Nalu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de votar em bloco por se tratarem de aposentadorias do 7 ao 17. Pois não, excelência. Conforme já decidido anteriormente, vossa excelência, então, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhora conselheira, senhor procurador, o processo número 7 da pauta é a aposentadoria do senhor Paulo Alves de Andrate, é da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar do Estado do Acre, uma aposentadoria voluntária por idade, a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O oitavo é aquela situação de duplicidade, a gente, deixa eu ver aqui, encontra-lo, trata o presente processo do pedido de transferência para a reserva remunerada do militar Raimundo Nonato Barros Salles, ele está em duplicidade aos atos, aos atos do número 126.93, a quarta sugere seu arquivamento. O nove é a aposentadoria da senhora Ednê Apaz dos Santos, nesse feito foi o procurador doutor João Isidro de Melo Neto, o dez é a aposentadoria da senhora Railda Maria Rola de França, da Secretaria de Saúde, doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no peito, o onze é a senhora Maria de Lourdes de Souza Cordeiro, da modalidade voluntária por tempo de contribuição, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se nesse peito. O doze e o treze são reservas remuneradas, todos dois, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, o quatorze e o quinze são a aposentadoria da senhora Maria de Socorro da Costa Rocha, voluntária integral por tempo de contribuição, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, o quinze, a aposentadoria do senhor João Carlos Justine, Secretaria de Estado de Saúde, doutor Mário Sérgio Nery, o dezesseis e o dezessete, o dezesseis é a senhora Maura Corrêa de Souza, Secretaria de Saúde do Estado do Acre, doutor Mário Sérgio Nery se pronuncia no peito, e a dezessete é a senhora Valéria Araújo Elcadri, é a Secretaria de Estado de Saúde, a modalidade é a aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronuncia, todos têm a instrução da nossa quarta, são os relatórios, senhor presidente. Obrigado, excelência, com a palavra o nosso procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado. A exemplo do bloco anterior, nossa opinião sobre o contexto desse processo é de que se reconheça a legalidade respectiva e se faça o registro na corte. Porém, no caso dos processos da ordem número 15, 137-196, do senhor João Carlos Justine, pedimos que na forma da sombra número 2 da jurisprudência da casa se registre na letra na letra número 7, ou seja, referência 7 do grupo quinto de sua categoria. Processo 16, 137-590, da servidora Maura Corrêa de Souza, também na mesma forma se faça registro na referência 8 do grupo 2 da categoria da beneficiária. E o processo número 17, da servidora Valéria Araújo El Cadre, seja feita o registro como agente administrativo, grupo 3, referência 8. do pessoal da Secretaria de Saúde, é assim que nós opinamos nos espelhos. Então, os pareceres. Obrigado, nobre procurador, com a palavra a nobre relatora, por conclusão e voto. E ao mesmo voto, senhor presidente, o reconhecimento da legalidade registro nesse tribunal das aposentadorias dos servidores acima mencionado, notificar os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito à Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis. Após as formalidades, tiro pelo ativamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Acompanhamos também o voto, e assim decidiu sua unanimidade, nos temos do voto da nobre conselheira relatora. E continua com a palavra, agora com o processo 137-964. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo, instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor, em razão do não envio, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde do município de Rodrigues Alves, relativo ao terceiro bimestre de 2020, em descumprimento da Resolução 87. Houve toda uma instrução pela nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Contas. Deixa eu ver aqui. Doutor João Isidro. Doutor João Isidro, exatamente. Obrigada, doutor Mário. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio. Pois bem, fazendo um resumo do caso, está caracterizada aqui, no processo 137-964, o descumprimento à Resolução 87 do Tribunal, por parte do município de Rodrigues Alves, ou Poder Executivo de Rodrigues Alves, em relação ao terceiro bimestre do ano passado. Os arquivos foram mandados fora de prazo, estando, portanto, fora da tolerância de cinco dias, com base na ata de reunião para unificação das decisões em matéria de competência das câmaras, portanto, o caso alcança o senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito do município, e também responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, e a sugestão do Ministério Público, por parte de seu procurador-chefe, doutor João Isidro, é no sentido de aplicação de multa ao implicado, mais notificação da origem para cumprimento doravante das exigências da Resolução 87. Em resumo, o parecer. Com a palavra, então, a nobre relatora para conclusão e voto. Senhor presidente, é o mesmo voto, deixa eu só... É o mesmo voto, e eu só advogo a multa em 3.570 ao senhor Jailson Pontes de Amorim, notificação do senhor Jailson Pontes de Amorim, e responsável do Fundo Municipal de Saúde do município de Rodrigues Alves, que observa as obrigações previstas na Resolução PCA 87, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, após a sua maldade de estilo pelo ativamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente... Em votação, conselheira Maria de Jesus, perdão. Excelência, eu só gostaria de perguntar, conselheira, qual foi o tempo de inadimplência? Eu acredito que não deu 60 dias, não. O microfone, conselheira. 60 dias. Quanto? Exato. 60... Está entre 6 a 60 dias. Ah, sim, foi antes dos 60 dias, foi no período de 6 a 60, por isso está a multa de 3.570, não é isso? Isso. Perfeito, perfeito. Ok, então eu acompanho a nobre... Eu posso esclarecer. As remessas foram dadas nos dias 3 de 8, veja bem, o terceiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Julho e agosto. Tinha que empregar dia 30 de julho. A primeira está dentro, mas a segunda remessa está fora, é no dia 10 de setembro de 2020. Isso, perfeito. Então está dentro do prazo de 6 a 60. Perfeito, novo procurador. Ok, obrigada. Então eu acompanho o voto da nobre relatora. E assim acompanhamos também, votamos com a nobre relatora e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto, então, apresentado. Passamos, então, agora o julgamento do processo seguinte, 126-454, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Meu bom dia a todos, senhoras conselheiras, no procurador, a Érica, nossa secretária, e eu gostaria, então, de relatar em bloco os processos de número 19 ao 23 da pauta, excelência. Pois não, nobre conselheira. A excelência, então, com a palavra. Obrigada. Então, trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas, que foram realizadas às devidas análises técnicas pela Quarta IGCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto no processo 137-129, em que a servidora Josefina Costa Chaves foi enquadrada em uma referência inferior à efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado. Conforme bem especificado no relatório, só o processo da Ordem 23 é que merece o destaque de ser registrado com base na letra que cabe a beneficiária, senhora Josefina Costa Chaves, que é referência 8 do grupo 1 de sua categoria. Então, pedimos, a exemplo dos demais casos, blocos, o registro de todos os casos, reconhecimento de legalidade, naturalmente, e, nesse caso do processo da Ordem 23, o registro na letra que lhe corresponde, como já disse, referência 8 do grupo 1 da categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos por parte da senhora Josefina Costa Chaves, é o parecer. Com a palavra a nobre relatora para a conclusão e voto. Obrigada, excelência. Então, voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria dos servidores civis Anália Valente Sousa, Manuel Josimar Feitosa da Silveira, Licélio Mesquita Santos, Maria do Carmo de Oliveira Silva e Josefina Costa Chaves. Observando que no processo 137.129 deve constar o enquadramento reputado como correto em face da súmula de jurisprudência número 2 de 2016 deste tribunal, pelo encaminhamento de cobre dos processos ao Instituto Previdenciário para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções no caso específico do processo 137.129, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, especificamente, do processo 137.129, para que a servidora Josefina Costa Chaves adote as medidas que entender cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento equivocado quando a sua aposentação e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos feitos. Então, os votos, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Nalu. Com a relatora, senhor presidente. E, assim, decidiu sua anonimidade nos termos do voto da nobre relatora com o nosso voto. Encerrado, então, a pauta de julgamento, que não havendo não havendo expedientes, passamos, então, às comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Agradeço, senhor presidente. Eu quero mandar um abraço para os senhores, dizer da minha alegria de vê-los todos bem. Estamos bem, graças a Deus. Enfim, um grande abraço a todos e até a próxima. E saúde para quem está precisando, né? Eu voto. Com a palavra, então, a nobre conselheira Nalu. Da mesma forma, senhor presidente, quero me solidarizar com todos que estão hoje nos hospitais, a procura de leito, a procura de UTI, a procura de ar. Então, minha solidariedade, meus pensamentos positivos, minha reza, minhas orações para essas pessoas e, principalmente, minha solidariedade. É um momento muito, muito, muito difícil. Esses dias, eu liguei para o Tião, doutor Tião, e aí ele disse, Nalu, você está se cuidando? Eu estou me cuidando. Ele disse, pois então, se cuide dez vezes mais. Então, é um momento extremamente difícil que a gente, a gente nem sabe o que fazer a não ser Deus, só recorrer a Deus, a pedir, a implorar pela saúde das pessoas, a saúde da família da gente e a saúde da gente e de todos nós e a felicidade de ver a gente aqui vivo, com saúde. Obrigada, senhor. É só isso, senhor presidente. A palavra na conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Também quero fazer coro ao pronunciamento do doutor Mário e da conselheira na Lugoveia, porque isso também é o nosso sentimento e que a gente, que podemos fazer é isso, né? Rezar e suplicar a Deus que nos proteja cada dia mais. Obrigada, excelência. Também quero fazer minhas palavras que aqui foram ditas, é realmente um momento difícil. Está chegando a vacina, talvez isso nos dê uma condição melhor para poder enfrentar mais abertamente o problema, afinal, todos temos que voltar à vida normal, o mundo continua girando, as necessidades continuam presentes, a produção é necessária para que as famílias tenham que comer, que se alimentar, então que tudo isso acabe se solucionando para nós termos uns dias de voltar à vida normal com dias melhores. Então, nada mais havendo a tratar, convocamos nova sessão para dia e hora regimental e encerramos a presente sessão. Obrigado, então, a gente. e aí e aí e aí e aí e aí e aí